ali ó, são esses caras aqui embaixo, esse aqui a gente dá pra fazer stealth, é que nem eu, dá pra chegar por trás ali, pegar a metralhadora e metralhar eles, vai abaixadinho, vou deixar o cavalo aqui, deixa eu ver se eu consigo descer por aqui, a gente não dá, aqui eu vou me estrupear tudo, vamos ver se tem alguma, aqui dá, vamos ver, aqui, aqui já dá pra matar um, não, para boneco mano, eu aqui tipo, mó stealth, mó, de repente eu vejo um corpo voando